Unimed Rio Preto com mais uma super campanha para deixar a sua família muito tranquila e muito feliz. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Kleber? Qual é a campanha da Unimed agora? A campanha da Unimed é simples. É você faz um plano Uniflex e você ganha uma linda bola exclusiva da Unimed. Qual é o plano Uniflex, Rodrigo? O plano Uniflex é um plano que você paga mensalidades acessíveis e você tem direito ao melhor plano de saúde do Brasil. Consultas e exames você só paga quando utilizar. Olha só, Uniflex é um plano especial da Unimed para você. Um ambiente gostoso, climatizado aqui no Shopping Guatemi. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 22 horas. Domingos e feriados, das 14 horas até as 20 horas. Exatamente. Faça o seu plano Uniflex São José do Rio Preto. Um ambiente gostoso aqui no Shopping Guatemi. Fale com o Rodrigo, com todos os colaboradores. Vai levar essa bola de presente. Vai fazer o plano Uniflex, sua família vai ficar tranquila e você vai pagar só quando usar. É Uniflex, é o plano da Unimed, né? É isso aí. Vamos passar o telefone? Telefone 3201-8953. Repetindo, 3201-8953. Com a Unimed, você e a sua família vão estar sempre felizes. É Unimed, Rio Preto.